Oi, gente, tudo bem? Ó, respondendo algumas perguntas, várias perguntas que vocês mandaram, né, na caixinha. E hoje eu vou responder algumas pra gente colocar num vídeo, tá bom? Doutora, após um relacionamento abusivo, como é que eu faço pra me reconectar com a minha essência? Né, muito legal essa pergunta, né? Olha, tem muitas coisas que você pode fazer. Primeiro, você tem que reconhecer e validar as suas emoções, né? Então, eu tô confuso, eu tô triste, eu tô com muita raiva, eu não me conformo ter passado por tudo isso, né? Então, reconheça o que você tá sentindo e valide, não tem problema nenhum. É um processo, você vai ter muitos sentimentos a respeito de tudo isso, né? Não se culpe, tem muitas pessoas que se culpam. Nossa, como eu não percebi, por que eu fiquei num relacionamento assim, tá? Então, dê vazão, sabe? É tudo que vier de sentimentos e valide. Você tem todo o direito de estar sentindo tudo que você tá sentindo, né? Você também tem que estabelecer um espaço seguro, né? Porque tudo que você precisa quando sai de um relacionamento abusivo é se sentir segura. Então, você tem que se cercar de pessoas que te dêem paz, que te acolham, né? Que falem, tô com você pro que der e vier. Não vai, não vou deixar te acontecer nada, você vai ficar com a gente. Se afaste de pessoas que, neste momento, te lembram, né? O abuso que você sofreu. Então, você vai buscar um cenário favorável pra você se sentir segura. Outra coisa que é muito importante você fazer é redescobrir as suas paixões, né? Porque um relacionamento abusivo, ele meio que vai minando, sabe? A tua autoestima, tudo que você gosta. O abusador, ele não permite que você faça as coisas que querem prazerosas pra você, né? Ele quer ser o centro de tudo, é ele que manda em tudo. Quem passou por um relacionamento abusivo sabe como é que funciona, né? Então, nada do que você gostava vira um foco de atenção mais pra você, porque não é permitido. Então, você tem que relembrar, redescobrir o que era gostoso pra você, o que você adorava fazer, os seus hobbies, né? O que que te distraía, o que que te dava alegria. Então, você vai colocar o foco nisso pra você descobrir isso. Tudo isso vai te reconectando com a tua essência. O que eu era, o que eu gostava. Eu sempre dou esse exemplo, eu atendi uma mulher uma vez, que ela, eu perguntei, o que que você gosta de... Ela falou, eu não sei mais quem eu sou. Falei, vamos pensar juntas. O que que você gosta de comer? Ela falou, eu não sei. Eu não sei, não sei direito mais o que que eu gosto, né? Porque ela tava tão acostumada a fazer tudo que ele gostava, que ele exigia, que ela foi se largando, né? Então, é muito importante você se reconectar com tudo que você gostava. Lembra como você era antes, o que que era bom, o que que você gostava de fazer, né? Você tem também que reforçar a sua autoestima. Você tem que repetir todo dia, eu tenho tantas e tais qualidades, né? Eu me gosto por isso e por aquilo, eu sou merecedora de tudo de bom, né? Isso tem poder, né? Você ouviu tanta coisa ruim, você tem que se dizer coisas boas agora, né? Porque você merece, você merece tudo de bom. Outra coisa, você tem que aprender a colocar limites. Pra quê? Pra que num próximo relacionamento, você não permita que muitas coisas aconteçam, né? Você tem que acender mesmo aquela luzinha do alarme. Começou a te incomodar, reaja, não tente se adaptar, né? Então, sabe, tem coisas assim que são sofridas, mas que a gente era de um jeito antes e se torna mais forte depois, né? Eu passei por isso, eu já tive uma decepção muito grande, amorosa na minha vida. E eu era uma pessoa antes e hoje eu sou outra pessoa. Por quê? Porque eu não permito mais que me façam aquilo que já me fizeram uma vez. Então, depende da gente. A gente tem que se defender. Não é? Porque ataques a gente pode sofrer, mas se você não se defender, quem que vai te defender? Então, se ligue nisso, se reconecte a sua essência, lembrando de tudo que você gostava. Faça memórias novas, né? Crie memórias novas, né? Com amigos, faça uma viagem, faça cursos, né? Começa a dedicar tempo e energia em você. E assim você vai conseguir se reconectar com a sua essência, tá bom? O que você acha de um marido que proíbe a mulher de tudo? Caminhada, academia, cursos? Gente, é... Sabe, é um marido extremamente controlador, né? Pra ele se sentir seguro, porque se ele não quer que você faça cursos, que você faça academia, que você faça caminhada... Quer dizer, ele não quer que você faça coisas boas por você. Eu acredito que no amor, né? Quando alguém ama outras... Se eu amo outra pessoa, eu quero ver aquela pessoa bem. Não é assim? Quero ver essa pessoa crescer, tendo prazeres na vida, fazendo coisas que façam bem pra saúde dela. Então, pra eu me sentir segura, eu tenho que aniquilar o outro, né? Que amor é esse que eu sinto? Então, eu acho que é isso que você tem que pensar. Sabe, por que que você, pra deixar ele sossegado, eu não sei se ele tem medo de ser traído, se ele tem medo de ser abandonado. Eu não sei qual é o problema dele e por que que ele acha que ele pode fazer essas exigências na vida de uma outra pessoa mesmo, sendo esposa ou namorada, né? Eu não posso impedir o outro de fazer coisas. Quem sou eu pra fazer uma coisa dessas? Então, por que que... Será que você tá se adaptando a isso? Então, você deixa de fazer tudo pra ficar bem com ele? Eu questiono e acho que você deveria questionar se isso realmente é amor, tá? Eu não sei o que que você pensa que seja amor, mas eu acho que isso você... Você tanto tá te incomodando que você tá fazendo essa pergunta pra mim, né? Então, converse com ele, explique, né? Tente entender por que é que ele tá fazendo essas exigências e explique pra ele que isso não vai funcionar, né? Mesmo a curto prazo, a longo prazo, então nem se fala. Você tem que abrir mão de tudo pra ele não se sentir ameaçado. Isso não é amor, tá? Você não é psicóloga dele. Não somos psicólogas de homens. Homens não são psicólogos de mulheres. A gente trata disso em terapia. Essas inseguranças, esses medos, né? Essas ameaças que a gente sente que são ameaças. Não tem nada a ver, né? Se o outro não puder dar uma caminhada, como é que faz? Isso não é um relacionamento saudável, tá? Então, pense nisso e tenha uma conversa séria com ele. Cada pergunta, gente... Como sair de um relacionamento que eu sei que tá me machucando, mas eu amo muito? Então, eu acho que você sai desse relacionamento quando você se amar mais do que você ama essa pessoa. É só assim que a gente consegue sair, né? Por que que eu fico com uma pessoa que me machuca? O que que te faz ficar com uma pessoa que faz doer, né? Que judia de você, que machuca você, que te faz chorar e você continua amando? Você não percebe que tem alguma coisa que não tá batendo bem? Tem alguma coisa errada nisso? Porque não é egoísmo, não é egocentrismo você se amar, né? Quem se ama, quem se respeita, não consegue admitir que outra pessoa faça isso com ela. Sair são duas coisas que você tem que ir atrás, né? Eu acho que você deveria fazer uma terapia, vai te ajudar a dar uma ajeitada nessa confusão que você tá fazendo sobre amor, sobre relacionamento. Não é um relacionamento saudável, né? Então você tem que entender por que é que você ama mais outra pessoa do que ama você mesma pra permitir que essa pessoa faça tudo que faz e você continua amando. E você tem que tentar entender por que é que você tá com uma pessoa que faz isso com você, né? É mais do que não se amar o suficiente, né? É você se adaptar àquilo que machuca. Então você tem que começar a tentar entender pelo menos por que é que você tá funcionando desse jeito, tá bom? Vamos lá pra mais uma. Doutora, recentemente fiquei desempregada e meu marido só aceita ficar comigo se eu tiver dinheiro. Olha, eu até entendo que muitos relacionamentos estão com outra configuração. Antigamente o homem era o provedor. Hoje a mulher, ela ganha seu dinheiro, ela participa do todo o gasto da casa, ela também é provedora hoje em dia, no mínimo 50% quando não mais, né? Só que eu acho que um relacionamento, eu acredito naquela máxima da alegria, da tristeza, da saúde, da pobreza, não é? Se você está desempregada, como é que ele pode não entender isso e não assumir, sabe, as despesas da casa enquanto você não volta a trabalhar, né? Então, como é que pode ser um relacionamento tão frágil assim, né? Ou ele cobrar de você quando você tiver um emprego pra devolver tudo que ele pagou, ainda seria até, vai, mais compreensível do que ele não ficar mais com você porque você tá desempregada. Quantos homens perdem o emprego e as mulheres vão à luta, sabe, pra ajudar nas despesas, pra manter a casa enquanto o homem arruma uma recolocação? Eu acho uma atitude um pouco complicada de entender, de aceitar, né? Me parece um pouco drástica demais, mas é você quem sabe, é você que tem que decidir, né? Mas ele não tá agindo com compreensão, até com carinho, com amor, né? Porque não é possível, então ele não fica com você se tá desempregada. Então, se você demorar pra arrumar emprego, ele separa. Já tá falando que vai separar, né? Que só fica se você tiver dinheiro. Eu acho melhor você pensar bem, muito bem, no futuro dessa relação, tá bom? Gente, muito boa sorte pra vocês todas e a gente tem que se gostar, né? A gente tem que se respeitar. Quando a gente faz isso, a gente nem cogita ficar em relacionamentos assim, tá bom, gente? Boa sorte pra vocês, beijo grande e depois eu volto respondendo mais perguntas, tá bom? Até mais!